Ai mamãe Mãe é melhor devolverem o alambamento que deram, querem me matar Pai é melhor devolverem o fato que deram, querem me matar Chegou o dia que vive lá fora, chegou em casa e me disse na cara Você é feia, parece zereia, volta pro teu ninho Eu vou xinguilar Eu xinguilar Eu xinguilar Eu xinguilar Mãe é melhor devolverem o alambamento que deram, querem me matar Vai é melhor devolverem o fato que deram, querem me matar Chegou o dia que vive lá fora, mamãe Não tem receio, está me bala na cara És muito feia, parece zereia, não mereces garimber, o acabo sonho Mãe, eu xinguilar E com a grafante, ele tra seus amigos dele foi enamorada no nosso quarto É verdade, é verdade, guai É verdade, guai É verdade, guai É verdade, guai Mãe é melhor devolverem o alambamento que deram, querem me matar Mãe é melhor devolverem o alambamento que deram Querem me matar, querem me matar, querem me matar Mãe é melhor devolverem o fato que deram, estão me maltratarem Mãe é melhor devolverem o fato que deram, estão me maltratarem Hoje já sou feia, parece um sereia, não me dá um carinho, é, o acabo sonho És muito feia, parece um sereia, não mereces carinho, é, o acabo sonho Ai meu irmão é, eu xinguilar